A anemia, anemia é alguém que está com fraqueza, não tem força, estrutura, não tem peso, não tem força nos quatro membros, que não tem boa estrutura sanguínea, quem cuida disso é terra, força nos quatro membros, forma e estrutura. O baço é responsável pela fabricação do sangue de boa qualidade, que tenha peso, que tenha forma, que tenha estrutura, o ponto principal é estômago e baço, é o elemento terra, vai nessa direção, não tem erro. Anemia, essencial, principal, forma, peso, estrutura, é o elemento terra, precisa equilibrar essa função de estômago e baço pâncreas. O estômago recebe, transforma e transporta. Se você é anêmico, fica tomando remédio, ferro, 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 mas o estômago não é capaz de transformar isso em elemento sanguíneo e transportar, não precisa nem tomar, porque não está adiantando nada. Então a direção é essa, elemento terra, estômago e baço pâncreas, vai nessa direção, não tem erro.